Olá a todos, o vídeo de hoje é um vídeo sobre compras e hoje vou-vos mostrar algumas das compras que eu tenho feito no último mês e meio, mês e meio sim, sim mês e meio, mais ou menos. Mais uma vez sinto-me na obrigação de cada vez que faço um vídeo destes de dizer que não é um vídeo para eu me gabar, que ando a comprar um monte de coisas e olhem para mim sou tão fixe, não. Vocês gostam de ver estes vídeos, costumam-me pedir para eu fazer hauls, eu gosto de ver estes vídeos e acho que é uma boa maneira de partilharmos o que é que umas e outras andamos a comprar. Também para nos aconselharmos umas às outras, vocês também podem ver o que é que eu ando a usar e pedir reviews, ao ouvir produtos que eu volto a comprar percebem que eu realmente gosto. É um bocado por aí, não é, olhem para mim, tenho um monte de coisas e ando a comprar imensa coisa porque até nem é verdade, porque eu faço pouquíssimos hauls ou quando faço, faço muitos passados e não é assim tanta coisa. Anyways, vamos começar o vídeo. Ora, primeiro quero começar com a Brown Thomas, isto foi as coisinhas que eu comprei em Dublin, quando fui a Ardanda, se alguém quiser ver os vlogs eu vou deixar aqui linkados a parte 1 e a parte 2, kind of. E eles lá têm um sistema que é tipo o L4 de inglês, é como o John Lewis, por exemplo, em Inglaterra, eles lá têm o Brown Thomas, que é um género de um centro comercial gigante e tem as bancadas de cada marco. Portanto, só comprei 3 coisas no Brown Thomas, primeiro fui ao stand da Laura Mercier e há um produto culto da Laura Mercier que é o Translucent Setting Powder, que é um pó translúcido solto, que supostamente é dos melhores matificantes que há, mas super invisível e não deixa aquele white cast, não deixa aquele filme branco, que às vezes o pó solto branco em excesso deixa. Portanto, comprei o Laura Mercier Translucent Setting Powder, este aqui eu comprei quando fui a Dublin, foi no final de setembro, portanto, isto já tem mais ou menos um mês. Portanto, como é óbvio, vocês já viram em alguns tutoriais eu a usar este pó, mas já agora decidi mostrar-vos a caixinha e já agora aproveito para dizer que é um pó fabuloso e que eu estou completamente apaixonada e valeu cada centímetro, apesar de ser extremamente caro, eu estou completamente apaixonada pelo pó e acho que é mesmo de confiança e também fui ao stand da MAC e eles lá tinham uma coleção que nós cá em Portugal não temos, infelizmente para variar, acho que nem metade das coleções que há na MAC vem para Portugal e portanto eu vi lá esta coleção que acho que é da Star Trek, coleção da Star Trek e eles tinham lá dois pós-iluminadores e eu vi este e achei lindíssimo e portanto trouxe, aliás, este eu trouxe para mim e para uma amiga minha, mas pronto, é assim, é lindíssimo, é com a embalagem Star Trek, é quase como a embalagem normal mas tem o símbolo do Star Trek e depois o pó é assim, é tipo, parece marble, não sei explicar, tem assim vários tons misturados, mas quando se juntam todos é um género de um rose gold champagne iluminador lindíssimo e portanto comprei este, já que nós não tínhamos cá, se calhar é um bocado mal eu estar a mostrar no vídeo, visto que não se consegue comprar cá, mas para o caso de alguém ir para fora ou ir viajar e encontrar, eu acho que o pó é muito, muito bom. Só tem uma coisa má, é que até se conseguir ter uma aplicação intensa, ele tem uma camada muito cheia de purpurinas por cima, portanto tem que se passar um bocado sobre a camada para se chegar ao pó iluminador atual, porque senão não é grande coisa. E depois, claro, passei na Boots e comprei uma Soap & Glory One Hack of a Blood, este ainda está fechado porque eu ainda estou a acabar o meu outro, mas já se toda a gente sabe que eu sou completa, eu me coloco a pelo Soap & Glory One Hack of a Blood e portanto, sempre que há Boots, a Rita faz um stock. E já agora que estamos a falar de coisas estrangeiras, os meus amigos Renato e Mariana vieram para Portugal e trouxeram uma prendinha, eles sabem, eles estão a viver em Inglaterra e portanto eles sabem que eu adoro Soap & Glory, que é uma marca que só há na Boots em Inglaterra e portanto eles trouxeram-me um kit do Aroma Sugar Crush, que é o meu favorito, é o que eu mais gosto, é tipo doce mas com limão, é um género de uma mistura de um ácido de limão com um doce do açúcar. Traz uma lufa para tomar banho, traz um gel de banho gigantesco com o tal Aroma Sugar Crush que eu adoro e pronto, já agora já estou a usar pelo menos a manteiga corporal porque é ótima e eu adoro e já agora queria mostrar e queria dizer à Mariana se estiveres a ver, obrigada. Já sabes que eu adoro este tipo de coisas. Vamos passar para a Lush. Já chegaram as coisas de Halloween e de Natal e portanto é óbvio que a Rita que é mega obcecada com o Natal, com o Halloween não tanto, mas com o Natal principalmente fiquei em extrema excitação. Depois há um produto que eu adoro que há sempre no Natal que é o Snow Fairy, que eles normalmente têm em gel de banho e é um cheiro fabuloso, é tipo pastilha elástica doces, é ótimo e só há no Natal e este ano eles tinham. Não só em gel de banho, que eu ainda não comprei por acaso, mas eu fiquei tão excitada com isto que eu tive de comprar isto e nem sequer olhei duas vezes para o gel de banho, o que é um bocado de traição, mas eles este ano têm o Snow Fairy mas em condicionador de corpo. Basicamente é um produto que se põe logo a seguir a lavar o corpo, portanto ainda no banho com a pele molhada, passa-se por todo o corpo, deixa-se atuar um bocadinho e passa-se outra vez por água e o corpo está completamente hidratado, macio, não se precisa de pôr hidratante quando se sai do banho. É a maneira mais rápida e mais eficaz de hidratar o corpo sem ter que nos estarmos a esfregar em manteigas corporais ou ficar pegajosas ou o que for. Entretanto, comprei só balísticas e bubble baths, acho eu, de Natal principalmente. Primeiro comprei esta que é o Father Christmas Ballistic, que é uma balística, portanto manda-se para dentro de água e ela faz um monte de efeitos e deita óleos na água e faz... esta não é de espuma, mas é para deitar efeitos, etc. E é um pai Natal, basicamente. Mas pronto, basicamente é um pai Natal, é mesmo uma bola com cara de pai Natal. Isso, tem um cheiro ótimo e supostamente quando se deita dentro de água é uma mistura de... Epá, isto é tudo na vida. É o pai Natal! É o pai Natal! Eu não consigo perceber o cheiro, é um cheiro ótimo, basicamente. Depois comprei esta, é também uma balística e este é o Snow Angel Bath Melt. Eu esta lembro-me no ano passado, acho que usei. Tem um cheiro muito doce, tipo caramelo, acho eu. Exatamente, é um cheiro muito doce, tipo caramelo e é mesmo um anjo. E metade é branco e metade tem purpurinhas e claro, já sabe que a gente vai tomar um banho de purpurinhas e vai ficar mega contente. É um anjo, é um anjo. Metade branco, metade cheiro de purpurinhas douradas. Eu parei-se uma criança no Natal, a sério, vocês vão ver. Durante a altura do Natal, eu sou uma criança, eu sou uma criança autêntica. A excitação é real, eu vou pôr camisolas com coisas natalícias, gorros com coisas natalícias. É grave, portanto quem não gosta de Natal, de certeza que não vai querer ver nada dos meus vídeos na altura do Natal. Mas para quem gosta, isto vai ser uma festa. Depois também comprei o Butter Bear, que é também uma balística de Natal. Tudo balísticas de Natal, se formos a ver. Aham, cacau, eu lembro-me deste, lembro-me que o cheiro deste era inacreditável. É basicamente um urso polar branco, também em balística e cheira a cacau. Meu Deus. Comprei um Bat Melt, eu estes nunca experimentei. Não é bem balística, é uma coisa que se manda para dentro do banho e é óleos, supostamente, há base de óleos. E hidrata a imensa pele, portanto ele derrete no banho e deixa a água com óleos essenciais que hidratam. Acho que é um género de uma coisa desse género. Acho que é um género de uma coisa desse género, só digo porcaria. Mas pronto, acho que basicamente é uma coisa para se mandar para dentro de água para deixar a pele hidratada e super macia. É tipo a base de óleos, basicamente. E eu comprei este que também acho que tinha cheiro a cacau. Hum, exatamente. Este é o Floating Island. Depois pedi duas amostrinhas, porque peço sempre, eles são ótimos, oferecem sempre amostrinhas. Pedi uma amostra do Big Shampoo, que é um shampoo que eu já usei há alguns anos atrás. Que acho que é a base de sal marinho e dá imenso volume ao cabelo. Portanto, queria voltar a experimentar para ver se ainda gosto, porque já não uso há muito tempo. E depois, houve uma subscritora que me recomendou o Enzimion, acho que é Enzimion, que se chama, que é um hidratante para peles assim mais oleosas. Eu estou a usar o Cold Face de momento para lavar a minha cara, que é também da Lush. É um género de um sabonete sólido, preto, que é super secante mesmo para uma pele muito oleosa. E essa subscritora, eu lembro-me perfeitamente do comentário dela, de me dizer que com o Cold Face o Enzimion era ótimo. E portanto, eu decidi pedir-me a amostra do Enzimion e ver se gosto principalmente os dois juntos, visto que já estou a usar o Cold Face e adoro. Vamos passar a um saco da Sephora, que tem um género de coisas mixed. Vou primeiro começar com as coisas que são da Sephora, que acho que é só uma, na verdade. É só uma, o resto não é nada da Sephora. Comprei mais uma Make Up For Ever Ultra HD Foundation. Eu uso muito estas bases para clientes. E já falei várias vezes desta base, é uma das minhas bases favoritas de sempre. Mas eu uso principalmente para outras pessoas. E decidi que estava na hora de comprar um tom que fosse bom para mim. Portanto, eu tenho sempre tons ou muito claros ou muito escuros. Tenho um pouco de todos os tons. Tenho vários tons desta base. Mas queria um tom... Claro que eu posso misturar os tons e obter o meu próprio tom. Mas eu queria, quando tivesse a base para mim, comprar um tom que fosse o meu bom tom. De praticamente o ano todo, que é super branco. E portanto, comprei o tom 225, que é super branco, basicamente. Que eu ainda não estou super branca, mas vou estar brevemente. E portanto, comprei uma que seja um bom tom para mim. Pois, mandei vir umas coisinhas do site Look Fantastic. Que é um site que eu já compro coisas há séculos. E agora temos lookfantastic.pt também. O que é ótimo. Porque são as mesmas marcas, mas é mais rápido de chegar a Portugal. Então, basicamente eu mandei vir sempre os meus cremes de Origins do Look Fantastic. E os meus cremes acabaram, portanto eu tive que mandar vir mais. Eu já falei dos cremes de Origins no meu vídeo de retorno de tratamento. Vou delincar aqui em cima para quem não viu. Eu adoro os cremes deles. Já uso há um monte de tempo. E portanto, estavam os dois a acabar. O dia acabou já. O de noite ainda está a acabar. Mas eu decidi mandar vir os dois juntos. Porque normalmente eles têm cupões de desconto em conjuntos. E portanto, mandei vir o Origins Hypothese Night Amens. Que este é o de noite que eu uso. Este é o Oil Free. Depois mandei vir também o de dia. Que este já acabou mesmo. Que é o Zero Oil. Eu este só comecei a usar há cerca de uns meses. Acho que comecei a usar no início do ano. E adorei. Portanto, mandei vir outra vez. E já que acabou também o meu serum. Eu o serum... Não, o serum. Não foi o serum que acabou. Foi o meu tónico. O meu tónico acabou. E eu normalmente uso o tónico da Body Shop. O de Tea Tree. Mas decidi que já que gostei tanto deste creme de dia da Origins. E eu gosto tanto da marca. Decidi que não era má ideia talvez experimentar o tónico da mesma gama. Oil Free. E portanto, mandei vir para experimentar o Origins Zero Oil Pore Purifying Toner. E é assim. Já o usei duas ou três vezes. Até à data estou a gostar. Mas vamos ver a longo prazo se gosto. Depois, por fim, já estamos a acabar. Mandei vir mais um Kylie Deep Kit. Este é o tón Ginger. E é o tón que está aqui. Que é o que está na minha boca. Já estou a usá-lo. Eu vi este tón e pensei. Isto é ótimo para ruivas. Não que eu seja ruiva. Eu não sei ver o que é que eu sou neste momento. Eu estou a um mix entre uma loira escura com um castanho caramelo com ruivo. Eu adoro a cor, atenção. Mas pronto. Não sou nem carne nem peixe. Mas achei que este tón era bom. E ia ligar bem com a minha cor de cabelo. Acho que a cor liga muito bem com a cor do cabelo. E fica razoavelmente bem na pele. Eu estava mega curiosa com esta cor. E portanto, mandei vir. E estou a adorar. A fórmula, mais uma vez, é ótima. E por fim. Por fim. Fui à NYX e comprei três coisinhas. Comprei primeiro um blush. Que é o blush na cor taupe. Que não é um blush. Chama-se blush. Mas é numa cor acastanhada acinzentada. É mesmo um castanho acinzentado agressivo. E eu há anos. Mas literalmente há anos. Acho que quase desde o início do mundo do YouTube. Que ouço falar neste blush da NYX. E toda a gente diz que é um ótimo tom para modelar. Para usar como modelador. Porque é matte. É acastanhado. Mas não é muito escuro. E é acinzentado. Ou seja, vai reproduzir bem as sombras do rosto. E depois comprei dois NYX Liquid Lingerie. Que são os batons líquidos matte da NYX. E eu já estava super curiosa há muito tempo. E são todos em cores assim muito nudes. Muito bonitas. E comprei duas cores. Comprei a cor número 04. Que é o Huffle Trim. E o número 12 que é o Exoctic. São estes dois. Para cá são muito aparecidas. Este eu já experimentei e gostei. Não achei que fosse uma fórmula espetacular. Mas não é má. Um castanho velho. Rosa. Velho. Tipo gastro. Muito bonito. E este é um nude mais esclaro. Mais acastanhado. Mais nude. Pronto. Ainda não experimentei este. Mas é de experimentar. E pronto. É isto o vídeo. Antes de acabar. Queria só falar aqui de uma coisinha. Que eu comecei a receber em casa. Para quem vê vídeos de youtubers estrangeiras. Já é familiar este conceito de monthly box. Tipo uma caixa de subscrição mensal. No entanto. Como eu disse. Eu há anos que compro no site Look Fantastic. E agora também temos em português. E eles têm uma caixinha desse género. Que é um género de uma subscrição mensal também. E eu comecei a receber. No mês de outubro. Recebi esta. Foi a minha primeira caixinha. Que foi a Look Fantastic Pumper. Se vocês por algum motivo. Quiserem que eu faça. Tipo open boxes mensais. Cada vez que eu recebo a minha caixinha. Digam. É óbvio que já não vou fazer esta de outubro. Porque já acabou. Aliás até acho que a de novembro já está a caminho. Há de chegar para a semana. Se quiserem que eu faça este tipo de vídeos. Quando recebo a caixa. Fazer um género de uma open box. Abrir a caixa em vídeo. E fazer um vídeo sobre a caixa. E o que é que terás nesse mês. E até se calhar experimentar as coisas durante o vídeo. Digam. Porque é uma coisa interessante. Eu gosto de ver este tipo de vídeos. Das youtubers estrangeiras. E portanto se quiserem que eu faça isso. Com esta caixinha. Digam. E agora sim. É tudo. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de subscrever o canal. E partilhar. E até ao próximo vídeo.